E a gente começa o programa de hoje mostrando os detalhes, os bastidores da terceira vaquejada do Parque J. Lucena. Mas antes, conheça um pouco da história da família Lucena, apaixonada por vaquejada. A família Lucena, apaixonada por vaquejada, tem origem em Grajaú, no Maranhão. Mas há quase 50 anos, a matriarca da família, Dona Raimunda, que ficou viúva em 1986, mora em João Lisboa, a 10 quilômetros de Imperatriz, também no Maranhão. Dona Raimunda, digamos assim, a matriarca da família Lucena, também gosta de vaquejada. Conheci a Dona Raimunda lá em Tupiranga, no dia de campo lá que o Maurício fez, lá no Pará. Dona Raimunda, como é que a senhora vê o amor dos seus filhos pela vaquejada? E esse amor que a senhora também tem pela vaquejada, reunindo aí os amigos, os parentes, numa grande festa dessa. Ah, isso pra mim é muito gratificante. Eu vejo assim, um amor entre a família, entre os vaqueiros, entre a população, né? Esse amor grande que os aeranos têm pela vaquejada, nós também, os irmãos também. Inclusive vendo os bisnetos brincando, né? Os bisnetos brincando, andando pra mim, eu fico feliz demais, é uma gratidão de Deus por mim, pra nós. E deu tudo certo, né? Foi muito... Eu até entrevistando o Aguinaldo, eu falei com ele que, além do Natal, a vaquejada acaba sendo também um momento de reunião de toda a família, né? E os amigos, né? É a reunião de toda a família, eu consigo juntar meus filhos todos, os outros que não tiveram aqui foi por um motivo justo, né? Mas sempre vaquejada e Natal a gente se reúne, graças a Deus. Todos os irmãos são nove, só fica aqui, mora em Portugal, que não vem, que não pode, né? Mas os outros todos se reúnem, graças a Deus. Isso pra mim é um... Eu não tenho nem como agradecer a meu Deus, porque a gente não tem esse merecimento, né? Porque a gente é fraco na fé, falta no amor, não é em tudo, mas Deus ama a gente. E ele faz isso por mim, eu agradeço muito, é uma gratidão por Deus. Como é que era o nome do seu marido? Era o Raimundo Lucena. E era o outro apaixonado por vaquejado também? É, o meu marido nessa época não era tão assim, né? Já ele não conheceu o vaquejado. O Paulo Nascimento fazia um ano no Camassari, que é o meu ex-cunhado, mas ele não... Mas era apaixonado pelo gado, pela fazenda, né? Então já era um passo pra vaquejado, né? Tá certo. Muito bom estar com vocês aqui, nessa família maravilhosa. E que a senhora tenha muitos e muitos anos de vida, viu? E sempre se dedicando aí à família e à vaquejada. Parabéns pela família que a senhora tem. Obrigada, muito obrigada mesmo. É uma gratidão de Deus, é Deus que faz isso com a gente. Tudo vem de Deus, tudo é pra Deus, tudo é pra Ele, né? E essa gratidão da gente ser jovem, ser lúcido, isso tudo vem de Deus, né? É um amém de Deus. O filho mais velho de dona Raimunda, José Irã Lucena, foi quem começou todo o envolvimento da família com a vaquejada. Ele é um homem de visão, está sempre ligado no mundo da vaquejada. E para conquistar o patrimônio que tem hoje e o Parque J. Lucena, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, José Lucena subiu muitos degraus com paciência, dedicação, credibilidade, respeito ao próximo e amor à família, especialmente aos filhos e aos irmãos. Como a gente vem destacando nessa reportagem especial da família Lucena, é uma família apaixonada, como a gente disse na reportagem aí, com vaquejada. Apaixonada por vaquejada. O Aguinaldo é irmão do seu Zé Lucena, conhecido também como Zé Irã. Essa paixão da família por vaquejada, já anotando aí, é de muitos anos. Essa é uma coisa que está no sangue, principalmente do Zé Irã, que é o irmão mais velho, sempre de pequenininho, ele foi um destaque nesse meio. E aí virou paixão nele e ele terminou aqui trazendo os irmãos, né? Então hoje ele tem esse parque aqui e os irmãos ficam felizes, né? Porque ele está realizando um sonho dele. É um cara que, eu falo que é uma árvore frondosa, né? Tem muitos filhos, né? Muitos irmãos. Mas o Zé Irã é um cara que traz, agrega, né? Traz todos os irmãos e amigos, né? Para esse mundo da vaquejada que a gente termina se apaixonando sem mesmo querer, entendeu? Eu estou aqui por ele, né? Talvez nem pela vaquejada, mas por ele, entendeu? Então é o que eu falo, é aquele cara que virou estrela, né? O pessoal está passando aqui, é todo mundo querendo tirar foto com ele. E isso deixa a gente feliz. É o irmão da gente, a gente vê o sucesso dele, vê todo esse estrelismo, né? Eu digo que é estrelismo, né? E todo mundo que tem isso, né? Ele tem isso. É nato, é um cara diferenciado, igual já falaram hoje aí, entendeu? Então a gente fica feliz de prestigiar uma vaquejada de um irmão que eu acho que ele, em outras vidas, se existem em outras vidas, ele era um vaqueiro e vai morrer sendo vaqueiro porque ele é um cara especial para mim. Eu observei muitos parentes, muitos irmãos do seu Zé, sobrinhos, netos, muitos parentes, inclusive o filho que veio de São Paulo, né? O Lucas. E além do Natal, eu observei que além do Natal de vocês, a vaquejada também é um momento de convosanização da família e de amigos, é isso? É, o Natal já é uma tradição, né? De reunir toda a família, mamãe é uma pessoa que ela agrega, o Zé Irã puxou para ela, entendeu? E eu acho que a vaquejada, é que o Natal falou, vai ser um outro ponto de unir toda a família, que graças a Deus nós somos nove irmãos, todo mundo unido. E o Zé Irã, ele é o cara que mais quer os irmãos por perto, quer agregar. Ele é esse cara, não só os irmãos, mas todo mundo. Você vê que ele é um cara que gosta de estar no meio do povo, que gosta de ajudar. É um cara, que igual eu falei, é uma árvore frondosa. Quem está debaixo daquela sombra ali, está sendo beneficiado de alguma forma. Entendeu? Então, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar presenciando essa vaquejada, que a outra eu não vi, não deu certo. A outra que vem, com certeza eu vou estar. É, para prejudicar e para ver a alegria dele, que isso é mais importante, né? Como o Aguinaldo disse, são nove irmãos. Aqui tem mais um irmão, que é o Salomão. Salomão, o que você viu aí, o que você faz dessa grande vaquejada aqui, promovida pelo seu irmão Zé Irã? Uma reunião aí, que acaba sendo uma coordenização de família. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por tudo isso, porque sem Deus ninguém é nada, sem Deus nós não conseguimos andar. É um evento, uma coisa muito difícil, mas ele tem isso no coração, isso está no sangue. E lá, é muito bom, ele é um cara batalhador e graças a Deus, Deus está abençoando ele nesse evento. E é muito grande e muito difícil de fazer, mas com a ajuda de Deus está conseguindo. Foi muito bom reunir toda a família nesse momento importante, né? Obrigado, eu que agradeço nesse momento, porque é muito difícil. E você sabe, a família é muito bom, você está presente. E eu só tenho que agradecer, ele é um irmão que é, sempre é um líder da família, e a gente tem que agradecer muito a ele e a força por estar nesse evento. Que Deus abençoe e que isso aí é só o começo de muitas outras. E com a força da família, amigos e parceiros, Seu Zé Lucena está construindo um grande parque de vaquejada em São José de Rivamar, no Baranhão. Ainda faltam algumas obras, mas o parque já é palco de grandes vaquejadas. De 4 a 8 de outubro de 2023, foi realizada a terceira vaquejada do Parque J. Lucena. O parque estava lotado de apaixonados por vaquejadas de várias partes do Brasil, incluindo Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e cidades do Pará e do Maranhão, como é o caso do pessoal da Agropecuária São Pedro, de Imperatriz e Açailândia do Maranhão. Agropecuária São Pedro, de Açailândia e de Imperatriz do Maranhão, presente aqui na vaquejada do Parque J. Lucena. Os irmãos Gabriel e Ricardo estão sempre participando de vaquejadas no Maranhão, e no Nordeste e no Brasil. Esse amor, Gabriel, pela vaquejada vem de muito tempo? Tem uns 10 anos que a gente começou a correr mais ou menos, eu mais o Ricardo, o Pedro tem menos tempo, que é o meu outro irmão mais novo também que corre, né? E teu pai corria também? Não, não, meu pai nunca correu não. Só de assistir? É, só assistir. E o que representa para vocês esse amor pela vaquejada, esse carinho pela vaquejada? Está no sangue? É, vem de sangue de família, né? A gente começou a correr através do meu tio, o irmão da minha mãe, e ele já corre há bem mais tempo que a gente, né? Inclusive vocês acabaram de promover em Imperatriz uma grande vaquejada, uma das maiores do Brasil, com a avalação que você faz daquela vaquejada de Imperatriz, que vocês realizaram lá, realmente um elogiadíssimo, né? A estrutura, o evento, inclusive até as pessoas elogiando até o preço do ingresso, sabia? Eu conversei com algumas pessoas, e as pessoas falaram, nossa, achei barato o preço do ingresso, tanto show, quer dizer, ou seja, vocês fizeram um negócio tão bem feito, que todo mundo que ouviu elogiou. É, a gente sempre procura fazer algo que todo mundo saia satisfeito, né? Da nossa massa, que todo mundo saia satisfeito, e seja um evento bacana, bom, bonito. Já virou uma tradição, né? É, graças a Deus está virando uma tradição lá na nossa região já, né? E aqui agora, prestigiando o amigo que esteve lá com vocês, né? Família Lucena, participar dessa prova aqui em São José do Ivalmar, demonstra aí que vocês estão presentes nas principais, né? É verdade, a gente veio aqui prestigiar, né? A vaquejada do Suzairão, que é amigo da gente há muito tempo também, sempre foi na nossa vaquejada, a gente sempre foi nas vaquejadas dele, há muito tempo a gente já ia. E ele está de parabéns pela vaquejada. Estrutura boa, vaquejada boa, boeda boa, pista boa, como sempre, sempre ele faz bem feito, né? Comerciantes que vendem artigos para vaqueiros, como chapéus, botinas e acessórios, também marcaram presença na vaquejada. À noite, durante os dias de vaquejada, o Parque J. Lucena é bastante movimentado, com ampla praça de alimentação, que inclui pratos típicos e os tradicionais pastéis. O casal Manino e Cristiane vendeu mais de 500 sorvetes durante a vaquejada, realizada de 4 a 8 de outubro no Parque J. Lucena. O empresário Manino disse que o forte calor contribuí para muita gente consumir sorvete durante a vaquejada. Muita gente tomando sorvete aqui, coisa incrível, é um comércio novo nessa vaquejada no J. Lucena, e trazendo o melhor para o público, né? Aí o... uma mercadoria que o povo aceita ela, num calor, né? Então a gente tem o que mais oferecer, a coisa boa, no Parque J. Lucena. Desde a criança ao adulto, né? De criança ao adulto. A gente estamos vendendo sorvete, mostrando a qualidade. E a fabricação é sua mesmo? A fábrica é nossa mesmo, do açaí ao sorvete, nossa fábrica. Os competidores que participam de vaquejadas sempre cuidam bem dos animais, com banho e muita dedicação. A alimentação do gado é bem balanceada, o manejo dos animais é feito com carinho, e para o sucesso das disputas acirradas, A boiada apresentada era mó brau, ou seja, nunca participou de nenhuma vaquejada. O evento reuniu competidores do Maranhão e vários estados do Nordeste. A premiação total foi de mais de 250 mil reais. A pista de vaquejada do Parque J. Lucena tem 140 metros. É uma ótima pista. De acordo com a Associação Brasileira de Quarto de Milha, ABQM, Os primeiros 100 metros são reservados para a distância de corrida. Destes 100 metros, são 10 metros do brete, para a primeira faixa, que é conhecida como faixa de tolerância, e 90 centímetros até a faixa de pontuação, onde o boi é derrubado e deverá cair dentro da mesma. O jovem pecuarista Maurício Lucena checa tudo antes do início da vaquejada, conversa com membros da equipe do parque e ainda dá atenção para a esposa Gabriele e o filho José Hamilton. As disputas começaram na noite de quarta-feira, na chamada fase classificatória. E o Maurício falou da expectativa para mais uma vaquejada do Parque Jota Lucena. A nossa expectativa é muito boa porque nós estamos realizando um evento de vaquejada que é uma tradição para o povo maraense, é uma tradição para o povo nordestino. Então, hoje, nesse primeiro dia de evento, já de casa cheia, só tende a confirmar a nossa expectativa e está sendo positiva. A fase classificatória ocorreu na quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Mas, ainda na sexta-feira, houve disputa na categoria derrubi. E o vencedor foi o Wesley Brandão e o presidente Dutra, no Maranhão. O esteira, isto é, o cavaleiro que corre dando apoio ao lado do puxador foi o Arthur Brandão Júnior. Campeão da noite aqui da cantoria derrubi, Wesley, presidente Dutra, Maranhão. Há muito tempo você pratica esporte? Já faz 20 anos que eu pratico esporte. O que apresenta essa vitória para você? Muita coisa na minha vida, né? Primeiro lugar, sempre é bom a gente ganhar, mas o primeiro lugar é mais ainda. E mais do lado do amigo, que sempre vem batendo esteira para mim, sempre dá certo. Eu que não gosto de esse quanto, mas bora, bora, que eu corro demais, né? E eles, rapaz, estou corre demais. Explique para o pessoal que não conhece esporte, qual a categoria que você ganhou e como é que ela funciona? Ganhei na categoria derrubi. O derrubi é... Os cavalos têm de ter até 6 anos, 6 anos e meio para correr ela. Não é o competidor, é o cavalo que corre essa categoria derrubi, está entendendo? Tem até essa idade para poder competir nela. Os outros cavalos que têm há mais de 6 anos não competem ela, só competem até 6 anos. É uma prova da BQM que pontua os cavalos até essa idade. Quarto de milho. Quarto de milho, é. Meu nome do Estrela? Arthur Brandão, Júnior. E quem é que precisa do serviço da BQM? Rapaz, isso é bom demais, gratidão demais, né? Para a gente estar aqui competindo no meio de tantos vaqueiros bons. E para mim é um prazer estar batendo o Estrela para ele, ele ter ganhado, sair de campeão. A gente junto, fazendo trabalhar junto, empenhado e deu tudo certo. Isso aí é só felicidade e gratidão. Todos os dias, houve shows com artistas de São Luís. No sábado pela manhã, acompanhamos o trabalho da equipe de cozinheiros que preparam café, almoço e jatá para mais de 200 colaboradores de apoio da vaquejada. E aqui na cozinha, muita gente trabalhando desde madrugada para atender várias pessoas que estão trabalhando aqui no apoio, aqui na organização dessa grande vaquejada do Parque Jatolucena. Aqui tem essa simpatia de pessoa, assim como as demais. Não é seu nome? Elaine. Elaine, o negócio aqui começa de madrugada, né? 4h40 a gente já está aqui na cozinha. 5 horas no máximo. Começa preparando café e depois já vem preparar o almoço. Isso. O fogo aqui só apaga lá para as 10 horas da noite. Como é que você se sente nessa equipe ajudando aí o sucesso da vaquejada? Eu me sinto gratificada, me sinto feliz. É um projeto lindo, eu acho algo que traz emprego para muita gente que precisa, para a redondeza, muitas pessoas que baixam a renda, que tem uma oportunidade de ter um dinheirinho para estar sustentando sua família. aqui tem muita gente que trabalha durante a vaquejada, no período de vaquejada, mas tem gente que trabalha na fazenda também, na vaquejada também. Sim, sim, sim. A senhora é funcionária mesmo da faquejada? Não, não. Ou é temporária, só durante a vaquejada. E a terceira vez você também? Terceira vez. Desde a primeira estamos aqui juntos. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tem mais gente aqui trabalhando, essa aqui está preparando um café. Não é seu nome? Gelma. 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 Aqui, Gelma, vira assim, por favor, a gente mostra aqui o seu café. Está preparando o café. E aí? Como é que você se sente trabalhando aqui na fazenda, ajudando essa grande vaquejada? É um prazer enorme a gente estar aqui participando e ao mesmo tempo servindo, colabora com os colaboradores e estamos aqui. Fazendo tudo com muito amor, né? Com muito amor, carinho, dedicação, para dar o nosso melhor, né? Temos horário para entrar, para sair. Não tem, mas a gente faz com muito carinho. A gente tem prazer de ajudar o seu Zé, a dona Arinete e todos os anos a gente está aqui e a gente já está esperando o próximo. Está certo. Tem mais gente aqui trabalhando. E aí, minha amiga, tudo bem? Meu seu nome? Paula. Paula, preparando um feijão aí, Paula? Uhum. Caprichado para as pessoas comerem, se alimentarem bem, né? E é um prazer estar aqui trabalhando com eles no terceiro ano que a gente está aqui com eles, né? Trabalhando, fazendo com todo amor e carinho. Estamos aqui agora na área da cozinha, aqui do Parque Iaras J. Lucena. O trabalho aqui começa de madrugada, atender o pessoal de apoio que trabalha aqui na vaquejada. Esse trabalho é coordenado aqui pela dona Arinete, não é isso? Arinete Lucena, pai do Maurício, né? E tem mais dois, né? Tem o Matheus, que é o mais velho, e o Lucas, que é o mais novo. Tem um que mora em São Paulo que está chegando aí? Isso, ele já chegou. Chegou, né? Chegou. E prestigiar a vaquejada da família. Isso, e correr também, né? Que ele corre. Ele corre. Esses meninos gostam de correr desde garoto, né? É. Esses meninos, esses rapazes, gostam de correr desde menino, né? É, desde novinho, né? Quando já tinha uns seis anos, o pai dele já levava para a vaquejada, então ele já, o mais velho mesmo, quando ele tinha dez anos, ele já batia esteira para o pai dele. Agora, uma curiosidade para nós aqui. A senhora conheceu o seu Zé, foi na vaquejada? Não. Não, né? Não. Mas ele já mexeu com vaquejada? Ele já corria, né? Quando eu conheci ele, ele já corria. Mas eu conheci ele, não foi em vaquejada, não. Foi aonde? Foi no interior que meu pai morava. É aonde? É, fica perto de Santa Luzia. Ah, no Maranhão mesmo. É, no Maranhão, município de Santa Luzia. Né, Né, é muita gente trabalhando aqui, eu fiquei sabendo aí que vocês estão atendendo em média mais de duzentos pessoas, é isso? É isso, é verdade. É a coisa de madrugada? Quatro horas da manhã a gente está de pé para fazer o café, para quando dá seis horas da manhã o café já está servido na mesa. Aí depois do café começa também simultaneamente já a preparação do almoço. Isso. Aí a gente já dá início o almoço, né? Quando dá onze horas, onze e meia, já está servindo também o almoço. O que representa para a senhora esse trabalho de atender tanta gente que está participando? porque ninguém faz uma vaquejada sozinho. Aí tem seu esposo, seus filhos, uma equipe de trabalho, uma equipe de apoio, é muita gente e vocês aqui na cozinha dando o suporte de alimentação. A senhora se sente feliz? Como é que a senhora se sente nesse momento quando acontece uma vaquejada aqui? Eu me sinto realizada, né? O povo sair satisfeito, né? Com a comida e dizer que a comida está boa, né? Gostosa. Isso para mim é uma honra, poder atender todo mundo e a gente faz o possível, né? Tem gente que reclama, tem uns que reclamam, mas eu acho que a maioria fica satisfeita e a gente fica feliz com isso. Parabéns. Eu tenho almoçado aqui, eu, Lindbergh, nosso cinegrafista, nós temos almoçado aqui todo dia. É comida maravilhosa, o pessoal de apoio ali trabalhando na cozinha, maravilhoso, as mulheres, as funcionárias, é uma família. Todo mundo junto aqui em prol do sucesso dessa grande vaquejada aqui do Parque Jota Luceno. Durante aqui a vaquejada já mataram ou vão matar quantos porcos? Isso aqui parece que é o 10 ou o 11 já. É, né? E vaca? Vaca já está com 3. 3, né? É. Aí chegando no final, nós estamos hoje no sábado, chegando no final. Aí vai para uns 15 porcos e o dobro daqui para frente é o dobro de vaca. É, né? É, vai completar mais mais 4, 3, 4 mais. Mas aí para atender o pessoal de apoio? Atender o pessoal. De apoio e o restante. O restante, né? É. Durante 4 dias aconteceram disputas de vaqueiros na pista de vaquejada e especialmente à noite a arquibancada estava lotada. Todas as noites muitas pessoas vieram prestigiar aqui a vaquejada do Parque J. Lucena. A Geovana Reis, fisioterapeuta, veio com as amigas e está aqui aproveitando esta noite de sábado. Pelo jeito você gosta de vaquejada, né? Gosto muito de vaquejada. Esporte lindo, lindo de se ver. Muito bom. Vem com as amigas prestigiar e apreciar esta noite maravilhosa. Exatamente. O Parque J. Lucena está de parabéns. O parque está lindo, o boi correndo lindo também, tudo ótimo. Já pensou um dia em derrubar um boi? Meu sonho. Vamos ver que eu consigo. Tem que conseguir. Um dia você vai realizar esse sonho. Vou derrubar boi. Pronto. Chama na bota. Ok. Boa vaquejada. Obrigada. Prestigiando aqui a vaquejada da família Lucena, o senador Vervo Rocha que nasceu em Imperatriz, no Maranhão e a senador pelo Maranhão, pelo PDT. Senador, qual a importância desta vaquejada para o Brasil e evidentemente para o Maranhão? Primeiro, cumprimento aqui todos os telespectadores do Conexão Rural. Eu tenho certeza que é de Imperatriz, da região Tocantina para todo o Brasil. A vaquejada é um esporte que se tornou uma tradição muito forte, principalmente no Nordeste Brasileiro. Ela movimenta não só os vaqueiros, mas também toda uma economia local, informal, que consegue fazer com que seja gerado rendas, gerando muitos empregos diretos e indiretos. Há algum tempo o Ministério Público tentou, de alguma forma, proibir esse tipo de evento e, claro, dar uma regra melhor para que ele pudesse estar sintonizado com a pauta, por exemplo, dos bons tratos com os animais. Então, ainda como deputado federal, eu ajudei a articular a PEC da vaquejada, onde nós conseguimos aprovar a PEC da vaquejada e também dando regras claras para que esse esporte pudesse ser preservado no Nordeste Brasileiro e, claro, continuar sendo um apoio direto para os nossos vaqueiros e os amantes da vaquejada. Então, aqui o Parque Lucena começa já grande. É um parque aqui em São José de Ribamar, na ilha de São Luís. Temos certeza que ele, a cada ano, vai crescer. O ano que vem a premiação já é de mais de um milhão de reais e eu tenho certeza que o Maranhão todo, o Brasil todo, vai vir para cá. Você está vendo que a infraestrutura aqui é uma infraestrutura boa. Ele está investindo de verdade e que ganha o Maranhão, ganha a vaquejada de todo o Brasil. Inclusive, tem em Santo Inês, tem em outros municípios, tem em Imperatriz, com a água pecaira São Pedro, fez agora uma grande vaquejada. Ou seja, contribui para a economia, gera emprego e renda e é uma tradição que se mantém no Maranhão e no Nordeste. Total. O parque lá em Alta Alegre, o parque Luana em Vitorino Freire, nós temos em Tuntum, nós temos em várias cidades do Maranhão, parques de vaquejadas já estruturados, que estão trazendo muita, movimentando muita economia. O parque São Pedro hoje é uma referência também nossa aqui das vaquejadas no Maranhão, está localizado na região Tocantina, próximo de Imperatriz e eu tenho certeza que nós temos hoje tudo para entrar no calendário nacional com muita força. Muitas pessoas prestigiando aqui essa grande vaquejada do parque J. Lucena, políticos, empresários, vaqueiros, apaixonados pela vaquejada. Doutor Penaldo, o senhor também é um apaixonado pela vaquejada, né? Exatamente, a gente tem o sangue, a cultura, a identidade dentro da atividade do campo e todo mundo que tem essa identidade não pode deixar de prestigiar e gostar desse esporte. É um esporte que representa o nordestino, que nos representa, que nos traz o retrato do homem do campo, então é um momento de lazer. O final de semana a turma que mexe com a água, que mexe com o negócio do campo, gosta e deseja ter o seu momento de lazer. O esporte da vaquejada é essa paixão nacional igual ao futebol. Onde tem um evento dessa natureza, as pessoas se apresentam, empresários, peão, criador, lavrador, agricultor familiar, enfim, todo o segmento realmente gosta dessa atividade. e o Parque Jota Lucena com o nosso amigo Zairan é um grande idealizador, escolheu e fez essa estrutura imensa aqui dentro da capital. A gente só agradece porque valoriza cada vez mais esse espaço, um espaço hoje muito restrito dos proprietários, dos donos de parques, dado a dificuldade que são realizar as festas de vaquejada pelo dispêndio financeiro, de logística e de tudo. Então, às vezes, num momento difícil da economia estadual ou nacional, mas são guerreiros, pessoas que buscam prestigiar e não deixar essa tradição cultural diminuir. A gente só aumenta e isso nos dá um grau de satisfação muito grande e a gente não poderia deixar de estar presente prestigiar esse grande evento do Parque Jota Lucena e pedindo a Deus que abençoe e que transcoa tudo em paz, que os campeões possam sair daqui com as suas premiações, com seus troféus, protegidos por Nossa Senhora Aparecida e que a gente possa ter um final de semana de grande evento e de grande realização. Sr. Zé, a importância de visitas importantes, ilustres, políticos, empresários ao seu parque, o senhor gerando emprego e renda, uma vaquejada que movimenta a economia do município até a economia de São Luís, que as pessoas aproveitem para fazer turismo lá também. Como é que o senhor se sente com um momento desse tão importante com a presença de tão muita gente prestigiando o seu evento? A gente fica feliz em estar aqui recebendo os amigos, entendeu? Esses companheiros que nos apoiam, igual o Penaldo tem se empenhado de ajudar, entendeu? Com o apoio, com a equipe dele aqui dentro que está ajudando, entendeu? E a gente fica honrado por mais outros políticos, a família vaqueira, a população. A gente faz isso aqui para poder atender o público, né? Para todo mundo recepcionar. A gente fica muito grato por Deus estar dando essa honra de estar fazendo o evento, tudo dentro dos conformes, nos horários certos, pedindo a Deus para não ter machucado ninguém e sempre ficar honrado por isso. Além de disputas classificatórias, no sábado houve decisão na categoria feminina. A vencedora foi Jennifer Emanuela. Estou feliz demais, só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e por ele ter me abençoado, ter me concedido o primeiro lugar. E o cabeceiro? É importante? Oi? O cabeceiro é importante? É importante, é fundamental. Sem ele fica difícil. Várias vezes? Já, várias vezes, graças a Deus. No domingo as disputas começaram cedo. E na manhã de domingo categoria aspirante light os campeões aqui Fernando Rocha Gustavo Lucena Fernando, quanto tempo pratica o esporte? Há cinco anos eu comecei a praticar o esporte só que de um tempo para cá eu comecei a montar nos cavalos melhor e foi melhorando a prática, né? E com meu irmão velho meu professor aqui que vem toda a vida auxiliando e ajeitando a tropa para nós correr. Já havia conquistado o primeiro prêmio em alguma competição? Já tinha tirado o VAR agora o primeiro lugar rachado igual na vaquejada igual essa primeira vez. Muita emoção? Emoção, ainda mais ser chamado pelo FEM Locutor que é um locutor renomado de toda vaquejada do Nordeste e do mundo afora e a gente está aqui sendo chamado por ele. É um grande sonho e foi realizado com a graça de Deus. Qual a relação que você faz nessa grande vaquejada do Parque J. Lucena? Como é? Qual a relação que você faz nessa vaquejada do Parque J. Lucena? Nota mil, boiada top para todo mundo, boiada diferenciada para toda a categoria, top, parabéns ao Zeran, a toda a equipe que é um senhor 100%, que no médio de esforço está fazendo uma vaquejada igual essa para a gente, né? Gustavo, o esteira, é fundamental ou não? Uma disputa dessa? O esteira é fundamental, é diferente o esteira, viu? Se não tiver o esteira não vai, né? O esteireiro tem que ser testado aqui na segunda faixa se não for o boi passa contra a mão. Rapaz, eu fico muito feliz, né? Porque é a primeira vez que eu estou chegando a um pote desse numa vaquejada desse pote. Já ganhei muitos prêmios, mas em vaquejada menor. Agora numa vaquejada dessa, sendo chamado por feio em locutor também, nunca foi um sonho que eu realizei. O esteiro do Júlio Rocha da disputa foi o vaqueiro chamado Caneosamente de Gordo. E a cada dia, amigos elogiavam o trabalho do empresário pecuarista José Irã Lucena pela realização de mais uma vaquejada. Senhorinho, o que você achou aqui dessa vaquejada do Parque J. Lucena? Olha, a gente vem, eu digo a gente porque eu, o Zé foi uma pessoa que nós começamos juntos do início, há quarenta, trinta e tantos anos atrás aqui no Maranhão, propriamente em Imperatriz e Buriticupu, fazendeiros juntos, ele trabalhou muito comigo, eu com ele, tivemos parcerias, e tanto no ramo fazemos com o imposto, aí ele foi pro Pará, eu fomos pro Pará, lá se dividimos, ele foi pra uma área e pra outra, mas toda a vida gostamos da vaquejada, corri pra vaquejada 25 anos, ele comigo durante esses 25 anos, na época da vaquejada, aí eu tive uns acidentes, parei de correr, ele continuou, e hoje, o que eu vejo no Parque J. Lucena é um dos melhores parques, vai ser o melhor, tá nascendo e vai ser um dos melhores parques do Maranhão, com a ajuda de Deus e com a fé e que Deus dando saúde pra ele, porque ele é realmente um homem batalhador, lutador e gosta de fazer seus ideais, né, e é um sonho dele ter um parque de referência aqui no estado do Maranhão, ainda melhor aqui na capital, é igual tá acontecendo com ele, tanto ele, os filhos, Maurício é meu filhado, que é louco por vaquejada, é louco pelo pai, todos os filhos, todos os três, doutor Luquinha também, que tu ouviu, né, doutor Luquinha, que é o filho mais novo, médico, adora a vaquejada, todo, o Matheus também adora muito, todos os filhos gostam, a esposa que é a minha comadre, que é a dona Arinete, ama e apoia o esposo em todos os atos dele, principalmente no ato da vaquejada, porque sabe, sabe ela que ela começou junto, os dois pobrezinhos, nós todos pobres, e eles começaram junto, ela toda a vida apoiou o marido, toda a vida seguiu o marido nos sonhos dele, que é isso, e está se realizando, e Deus está aí para isso, para ajudar a todo mundo a ele realizar, ele vai fazer um parque de referência aqui, o Parque Jota Lucena, o senhor pode ter certeza e ciência disso, tanto é que está crescendo dia a dia, né, ano após ano, e vamos chegar lá. Sobre a ação, sobre essa vaquejada aqui do Parque Jota Lucena? Não, é um evento que vem para valorizar o trabalho de quem gosta do cavalo, quem cria, além de criar várias linhas de negociação para a venda de animais, mão de obra local, só traz para alavancar a cidade e ajudar, nesse momento que todos nós que somos criadores, procuramos novos mercados para a venda de cavalo e tudo mais, é um excelente evento esse do Dr. Zairan. Na noite de domingo, com a presença de um grande público, houve um momento de agradecimento a Nossa Senhora Aparecida e a Deus com a presença de vários membros da família Lucena, tendo à frente a matriarca da família, Dona Raimunda Lucena. Esse é o momento da atenção que a gente para para agradecer a Deus pela vida e o que é a proteção para os amigos e também para todos os nossos animais. O anfitrião da vaquejada, José Irano Lucena, agradeceu a presença de todos. O que a gente vai trazer é a ação para ter essa oportunidade de concorrência aqui com o seu apoio, com o seu vaqueiro, com o pessoal que vai lá na vaqueira, com o seu vaqueiro, com o seu avô, com o seu avô. Inclusive, também quero agradecer também a minha mãe que está aqui dessa idade, entendeu? É uma honra muito grande para te dar a Deus esse dia. Após também ser homenageado pelo apoio que tem dado ao Parque de Vaquejada, J. Lucena, o prefeito de São José de Ribamar, doutor Julinho, agradeceu a presença de todos e parabenizou o trabalho do pecuarista José Irã e Família pela realização de mais uma grande vaquejada. muito obrigado, o senhor, muito obrigado e na próxima vai ser muito melhor de nossa senhora e a parecida a pessoa. Houve homenagem também ao administrador regional do município de São José de Ribamar, que inclui a área do Parque J. Lucena, Pedro Henrique. A irmã de seu Pedro Irã, dona socorro, responsável pela administração financeira da vaquejada, agradeceu a presença de todos e o trabalho da equipe. Primeiro, quero agradecer a Deus pela oportunidade de nos usar para que tudo isso aconteça. O trabalho é nosso, mas a glória é a honra dele, porque nada aconteceria sem o que ele. Então, nós estamos muito prometidos na de hoje para a realização dessa vaquejada para você, para você, público, e nós não conseguiremos fazer isso de muitas pessoas. Então, toda a causa é uma proteção de forças secretárias, meu irmão, toda a família, porque família a base de mundo, sem ela nós não estaremos aqui. Houve homenagem também a Chico Matias, coordenador de pista e de boiada. Em seguida, com a presença de um grande público, houve a disputa da categoria amador. E o vencedor da categoria amador da cavalgada do Parque J. Lucena foi o jovem pecuarista de Imperatriz, Maranhão, Ricardo Delgado, que teve com Mesteira, Victor Rayana. e o vencedor do Parque 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 Ricardo Del Castilho estava bastante emocionado com a conquista do primeiro lugar na categoria amador e dedicou a vitória aos pais dele, aos irmãos, à equipe da agropecuária São Pedro e parabenizou a família do Sena pela realização de mais uma grande vaquejada. Depois, em entrevista ao Conexão Rural, Ricardo Del Castilho comentou sobre sua vitória. E o grande campeão da categoria amador da vaquejada aqui do Parque J. Lucena, em São José do Rio Amar, aqui perto de São Luís, é de Imperatriz da Cailândia, o grande Ricardo Del Castilho, da agropecuária São Pedro. O que representa para você essa conquista, essa vitória? A gente fica muito feliz, né? A gente vem trabalhando para isso, investindo, né? E graças a Deus está dando tudo certo. Só gratidão a Deus, a minha família e parabenizar seu Zé Irã pela vaquejada, um show de vaquejada. A gente faz vaquejada, a minha família faz vaquejada e a gente sabe que não é fácil fazer uma vaquejada. Ainda mais quando se fala de uma vaquejada dentro de uma cidade, que é do tamanho de São Luís. É São José do Rio Amar, mas é dentro de São Luís, né? A gente sabe da dificuldade de fazer uma vaquejada aqui, seu Zé Irã fez essa vaquejada e ano que vem vai fazer novamente. Com fé em Deus a gente vem e também convidar a todos para o ano que vem a nossa vaquejada lá em Imperatriz, em Governador de Celobão, que é próximo de Imperatriz. A gente faz todo ano com 500 mil, que a gente já fez esse ano e agora ano que vem tem de novo. E só gratidão a Deus por tudo isso que vem acontecendo na nossa vida. Quanto tempo você pratica esporte? Eu pratico esporte, tem mais ou menos 7 a 8 anos que eu pratico esse esporte. Já ganhou muitas vezes como campeão? Algumas vezes já. Assim, eu não corro todo final de semana, né? A gente escolhe algumas vaquejadas por aí, até porque o tempo não deixa, né? Então a gente vai selecionar umas vaquejadas de ir, mas graças a Deus vem dando tudo certo. Dois pontos importantes, o esteira e o animal, né? É verdade, tem que ter um bom animal e uma boa esteira e principalmente uma boa equipe. O meu nome aqui é do animal? Henrieta, é uma égua. Fez sucesso aqui? Fez, é minha xodó essa daqui. Parabéns pra vocês, pra família toda, Del Cartilho, parabéns pro seu pai, seu irmão Gabriel, todo mundo. E parabéns também pela vaquejada que vocês fizeram em Imperatriz, grande sucesso lá. E o Conexão Rural tá à sua disposição e com certeza a gente vai se encontrar outras vezes. Parabéns e sucesso. Muito obrigado, meu amigo. Até lá. Foi em Deus a gente tá lá em setembro. Em seguida começou a disputa profissional, a principal da vaquejada do Parque J. Lucena. Essa vitória pra mim é muito importante. É uma corrida desse nível, um tanto de competidor. E eu saí daqui consagrado campeão. É uma gratidão a Deus, né? E a seu César por confiar no meu trabalho. E me der saiu pra mim correr. Só gratidão a Deus mesmo. E é parabéns a toda a equipe da vaquejada aqui. A seu Zé Irã, a seu Chico Matias, pela corrida. Tá de parabéns. A florzinha é a primeira disputa. Aquela disputa já começou bem, né? Já começou com o primeiro lugar, graças a Deus, de muitos. E meu esteiro foi ali pro caminhão. Meu esteiro foi ali pro caminhão ali. Uma régua de esteira topada também. Um amigo da gente emprestou pra gente. Esse o Arcelino. Graças a Deus deu certo. Quatro locutores se revezaram nos cinco dias de vaquejada do Parque Jota Lucena. Eu conversei com dois deles, considerados os principais das vaquejadas no Nordeste do Brasil. E eles fizeram avaliação sobre a vaquejada da família Lucena. Sou o Feim Locutor. Tá aqui ao meu lado meu colega de trabalho, Jordão Brito. Que é do estado Maranhão. Eu sou de Minas Gerais. Quero aqui parabenizar seu Zé Irã Lucena e toda a família Lucena por esse super empreendimento. Construído aqui na Ilha dos Amores, em São Luís. E pra gente que somos profissionais da vaquejada. Ficamos muito gratos pelo convite e poder participar de um evento grandioso como esse. Tá de parabéns o Maranhão. Boiada top, a vaquerama compareceu em peso. Festa boa. E em 2024 a gente aguarda todos vocês aqui novamente. Pra que em 2024 uma premiação de um milhão e sessenta mil reais. Eu vou deixar aqui as palavras sinais também com o meu colega de trabalho, Jordão. Que vai fazer aí as suas considerações finais. E deixar o agradecimento também ao proprietário e a todos que fazem o Parque Jota do Seno. Né, Jordão? Isso, hein. A todos que fazem aí o programa Conexão Rural. Santo Inês e Parabaupebas. Imperatriz e Parabaupebas. E no Brasil, que se liga com a gente, a palavra é gratidão. A gente tem sempre que agradecer a Deus pela oportunidade, pelo dom da voz. Agradecer o convite do José Irã, dona Socorro e todos que fazem a família do Jota Lucena. E ver que o estado do Maranhão e que o Brasil ganhou uma estrutura tão imensa como essa. Que ainda está em construção pra crescer ainda mais. Vem pra revolucionar. Compromisso, horário, boiada, receptividade. E a palavra gratidão a Deus por um final de semana com muita bênção, com muita saúde, com muita realização. E o convite já é pro ano que vem, né? O aniversário de comemoração de sessenta anos do nosso patrão, José Irã. E o convite é pra um milhão e sessenta mil pra revolucionar ainda mais o mundo da vaquejada. Fica o convite pra todos vocês. Um forte abraço do Jordão Brito Locutor. Estamos diretamente de São Luís, aqui do Jota Lucena. Agradecendo sempre a Deus. Um forte abraço. No sábado foi realizado o grande show com o cantor de São Luís, Parceiro Paz. Como um anjo, parceiro, repleto de medo e de paixão. Viva, viva, viva! Como um anjo, encaricendo só a nossa aventura. Que loucura, você desabalçando o meu coração. Primeiro lugar, você prestigiando aqui a vaquejada no Parque Jota Lucena, da família Lucena. A sua avaliação sobre este grande evento aqui em São José de Vamá, a 30 e poucos quilômetros de São Luís do Maranhão. É sim, muito bom. Parabenizo aí meu amigo Zairã, seu filho Maurício, que é meu amigo particular. E pelo evento, né? Um evento grandioso, um evento com uma estrutura muito grande. Um maravilhoso, a primeira vez que eu venho aqui. E como eu disse há pouco agora no outro canal. Então, é esses incentivadores, esses amantes desse esporte que a gente precisa também levar para a nossa região. Nossa região hoje está carente. Carolina, quando eu digo a nossa região, Carolina, carente desses incentivadores do esporte lá. Para a gente levar uma vaquejada com esse potencial. Então, desparabéns. Estive em Tupiranga, no dia de campo do Maurício. Também está de parabéns a um jovem empreendedor com uma visão muito brilhante para o agro e para a pecuária. O pecuarista Marcelo Murta, de Açailândia, no Maranhão, disse que a vaquejada do Parque Jantorocena foi muito boa. Na minha opinião, foi muito boa. A gente vem por ser muito amigo do seu Zé. É que tem a consideração com ele muito grande. E independente de tudo, a vaquejada dele que ele faz é muito boa também. Uma das melhores do Maranhão. Na minha opinião, está entre as quatro melhores. E a estrutura que ele está criando. A gente é bom vir prestigiar, correr um bom gardo. E estar perto dos amigos prestigiando. É um momento até de confatabilização. Isso, confatabilização. Desde quarta-feira que eu cheguei. E todo mundo entre amigos, dialogando e passando a semana. Como amante do esporte, a gente fica muito feliz pela competição. E como está indo o andamento da competição. Então, agradecer a Deus, primeiramente. E a todos os vaqueiros que vêm nos prestigiar. Todo o público em geral, amigos. Então, é mais gratidão a palavra que a gente tem a dizer. Agora, Maurício, você fica observando aí. Já conversando com algumas pessoas. Aqui, várias madrugadas, né? Exatamente. Na vaquejada, só temos hora para terminar, né? E com a bênção e a ajuda de Deus, finalizar no domingo em horário nobre. E aí, no caso da premiação grande. Eu fiquei sabendo, inclusive, a premiação vai passar de 250 mil. Mas, no ano que vem, já estamos falando de um milhão, é isso? Exatamente. Esse ano, nós contamos aí com a premiação de 250 mil. Inclusive, era 150 mil e tivemos o patrocínio da presidente do sindicato explotor rural lá de Paraupebas. Que, inclusive, está acontecendo o evento, a FAP, a feira agropecuária do município de Paraupebas, ali no sul do Pará. E ela patrocinou 100 mil reais para a gente. E, com isso, nós chegamos à marca de mais de 250 mil reais em prêmio. E já deixando o convite para o ano que vem, para 1 milhão e 60 mil reais em prêmio. E, com isso, nós chegamos à marca de mais de 250 mil reais em prêmio. E, com isso, nós chegamos à marca de mais de 250 mil reais em prêmio. Ô cajoeiro, pega aqui meu alinhão. Já visto e coro, perneira e chapéu de mão. Eu bem montado, andei, janei, cadernado. E hoje, rio apaixonado, ô mulher do cabelão. Cachaça boa é a que se bebe aqui Eu bebi uma pra poder me divertir E se um dia eu conseguir sair da mata Deu surrata, do bebê, até tomar, até cair Aí portanto você viu aí detalhes da vaquejada do Parque J. Lucena Realizada de 4 a 8 de outubro em São José de Ivamar, no Maranhão